Bom, nessa aula aqui a gente vai discutir um pouquinho sobre soldagem, né? A gente tem o perfil aqui com o frame aberto E a gente vai acionar o comando Esturar o membro Bom, eu vou escolher aqui Essa norma aqui E depois eu vou escolher SquareTub O último, e depois o tamanho Vou escolher esse Aí o agrupamento dele vai ser da seguinte maneira Vou clicar nessas quatro linhas aqui Pra fazer o grupo 1 E o acabamento de canto dele vai ser assim Dou OK Aí eu clico aqui Nessa... No simbolizinho rosa, no circular, né? E clico no acabamento de canto dessa maneira Aí vamos ver O acabamento de canto dele ficou simétrico Aí o que vai acontecer? Confirma aqui Antes de confirmar, eu observo o seguinte Aqui Ele começou o perfil do meio do meu tubo Eu vou localizar o perfil onde ele começou Eu quero que ele comece aqui, ó Então, ó Onde que ele vai começar o perfil do tubo? Ele vai começar aqui nesse cantinho Por isso que é bom você criar vários pontinhos Né? No teu desenho Pra você localizar Aonde que teu perfil vai iniciar Confirmar aqui na tela Vamos falar o seguinte Agora eu vou clicar em membro estrutural Novamente E vou selecionar o braço e o ângulo do braço Aqui Na mão francesa Cliquei aqui Ó Como o ponto ele não se liga Né? Ele não tá se ligando ao vértice Ele tá ligando no meio Eu vou ter que criar um novo grupo Né? Se ele se ligasse desse ponto aqui Eu conseguiria Criar no mesmo agrupamento O mesmo estrutural Como nesse caso a gente conseguiu fazer Caso ele comece no meio de uma linha Ele seja desconectado Eu tenho que criar um novo grupo Eu vou localizar o perfil desse cara também Olha aqui Né? Vou confirmar Ok Opa Se eu estragar o membro 2 Ó Grupo 1 Grupo... Ah, esse grupo aqui eu tenho que modificar Ó Eu clico aonde? Vou localizar o perfil do grupo 1 E clico aqui Aí ok Aí ele localizou o perfil De acordo com o que eu queria Agora eu faço um... Um aparo Seleciono o que eu quero aparar E seleciono o seguinte Face plane Seleciono essa face aqui ó Debaixo Excluo Aqui Aqui eu excluo a face aqui de baixo Do cara Ok Aí tem aqui ó Corpo 2 Quero manter Ó Vamos localizar aqui as letras Corpo 2 Quero manter Não Descartar Descartei esse corpo aqui Agora tá ok ó Confirmei Tá certinho Tanto aqui o acabamento aqui Como aqui em cima Então o control 7 Um F Pra ajustar na tela Agora o que eu vou fazer? Eu vou lá em Nesse Nesse esboço aqui Eu vou criar um perfil Um perfil retangular Tá? As dimensões desse perfil retangular Vão ser 6 pole Por 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 4 pole 4 pole 4 pole 4 pole Por 6 pole Polegadas Polegadas Reconstrói Ele não tá localizando Será? As dimensões Eu vou clicar aqui ó Edit sketch Aqui ele tá pedindo pra adicionar as configurações 6 in 6 in Eu vou colocar 6 in Então Aqui é 4 in Agora ele vai ter que entender né Que eu coloco 6 in Pronto Agora ele entendeu A conversão minha tava errada Agora que eu coloco Agora que eu coloco Entre essa aresta aqui ó Eu coloco aqui Eu coloco 0,5 in Ok E da lateral Até essa linha aqui Eu coloco 0,5 in Também Polegadas né Ok Criou meu perfil né Agora eu vou fazer uma extrusão nele tá Criou uma extrusão de 0,75 in Para baixo Tá Ok Confirmei aqui Não mesclei o resultado Tá E cliquei na face Vou usar o assistente de perfuração Pra fazer um furo agora Um não Dois furos Observe Eu tô achando que o sketch aqui mudou né Eu vou mudar o sketch aqui da extrusão Aqui Reconstrói Ok Agora tá certo Vou clicar Vou adicionar no assistente de perfuração O que que vai acontecer Eu vou criar dois furos Com essas Configurações aqui É Adicionei os furos Agora eu vou colocar as dimensões Um in Um in E agora isso aqui Até aqui é um in Um polegada Um polegada Eu vou adicionar a seguinte relação aqui Esse cara e esse cara são horizontais Aí ele ficou definido já Eu fecho O meu assistente de perfuração Tá certinho já Agora eu vou aplicar Agora eu vou aplicar Cantoneira Cantoneira aqui Né O que que seria cantoneira em Eldments Se não tiver habilitado o Eldments Você vem aqui e habilita Que é soldagem né A tradução Você vem em Eldments E eu vou habilitar o seguinte Eu vou fazer primeiro o Gust Vou adicionar duas faces Olha aqui ó Eu vou escolher esse retangular aqui Eu vou colocar aqui Cinco in As dimensões né Do retângulo Como você pode ver ali no No painel de ajuda E aqui eu vou colocar um in Um só Ok 45 né Dos dois lados 7 Essa distância aqui Deixa eu dar uma olhada Só pra conferir Essa distância aqui é 0, 0,365 Win Ok Confirmei aqui na minha tela Agora eu vou dar um End Cap Agora eu vou dar um End Cap aqui O End Cap é o seguinte É o terminal né Aqui Vou clicar na face É... Vou chanfrar Os cantos Quanto que vai ter os meus cantos? Deixa eu só ver aqui o resultado Dos cantos É 0,25 Win Vamos ver Ok Fechou Agora eu vou começar a espelhar esses caras aqui Eu vou espelhar porque todo ele fique da mesma forma Vou usar o Mirror Vou utilizar qual face plano Vou utilizar o... O plano direito E vou lá em Corpos para espelhar Vou espelhar esse cara A cantoneira Esse corpo Esse E o braço de baixo Ok Confirmei Agora eu vou fazer a mesma coisa pro resto Vou lá usar o Mirror Só que dessa vez eu vou usar o Front Plane Corpos para espelhar Vou selecionar todas as cantoneiras Depois os Caps Depois os braços De ângulo Aí os pés E os pezinhos com furos Espelhei tudo Ok Abraço Aí o que vai acontecer agora? Eu vou... Vou vir É... Vou abrir um Sketch aqui, ó Top Frame Nesse Top Frame aqui eu vou inserir um Sketch Contra o 7 E vou dar um Contra o 8 E vou desenhar duas linhas Três na realidade, né? Um avc de construção Agora eu vou fazer uma linha Ó Eu vou dimensionar essa linha Essa linha vai ter o que? 19 Win Dividido por 2 Ok Agora eu vou espelhar essa linha pro outro lado, tá? Vou espelhar essa linha Ok Agora o que eu vou fazer? Eu vou lá em... Weldments Fechei o Sketch, né? Weldments É... Membro estrutural Vou selecionar Angle Error E não tem a dimensão que eu quero aqui, por exemplo Que ele colocou na postila Aí o que eu vou fazer? Como não tem a dimensão que eu quero Eu queria 3 vezes 3 vezes 0,25 O que eu vou fazer? Eu vou lá E vou abrir O perfil e vou editar ele O ANC Perfil de programas Solidworks Corp Solidworks Lang Português Brasil, né? Que eu tô utilizando agora Redmond Profiles Angle Iron Tá aqui É esse cara aqui, ó Eu vou abrir ele Olha o que eu vou fazer Vou editar ele Vou colocar um ponto Ó Vou fazer um ponto central aqui nele Vou colocar um pontinho aqui no meio Ok? Eu vou editar essa dimensão aqui Aqui ele tá 3x3 já, né? Olha, aqui ele tá 3x3 Onde ele tava pro 2, né? Eu altero essas dimensões dele aqui Coloco esse pontinho aqui se eu quiser Nem vou precisar definir nada Na verdade eu só queria mudar isso aqui pra Era 2, né? Ó, antes tava 2 Coloquei isso aqui 3x3 Pronto Eu vou colocar que esse cara aqui é tangente Que esse cara É coincidente E esse cara aqui é tangente Ok Ele tem um pontinho aqui Fechou Eu vou salvar como Peça de biblioteca, né? Só que eu vou salvar com nome diferente 3x3 Pra mim localizar lá Na hora Fechei Ok Agora eu venho aqui Em meu estrutural Eu vou achar o 3x3 Ó Vamos ver o que ele viram Ó lá 3x3 0,25 Ok Eu clico aqui E clico aqui Vou dar o ângulo de 225 graus, tá? E vou localizar o perfil Por que localizar o perfil? Eu quero que ele comece aqui Por isso que eu criei aquele pontinho Aquela hora Lembra? Ó Ele vai só tocar ali Ok É isso que eu queria que ele fizesse Bom Agora eu vou atualizar A lista de corte Update Né? É... Tá faltando alguma coisa mais? Não, é só isso mesmo Eu já dei a extrusão, né? Agora Eu quero dizer uma coisa pra vocês Em relação ao quê? Aos nomes da lista de corte Eu coloco Membros laterais Vou colocar nomes, né? Sugestivos aqui Que os nomes aqui Estão meio confusos, né? Laterais Laterais Por que que eu tô fazendo isso? Pra jogar na lista de materiais Né? Membros Membros laterais Eu vou colocar frontais Esses aqui Eu vou colocar os pés Esse aqui Eu vou colocar Os braços Esse aqui A sapata Eu vou colocar Esse aqui É as cantoneiras Cantoneiras Esse aqui O que que é? Os tampões E esse aqui São o As vigas Vigas não É... Os perfis Ok Agora eu vou lá Atualizo, né? Descer de corte E vou fazer um desenho Vou pegar um desenho, né? Vou escolher um A2 Por exemplo, né? Pra... Pra mim editar Pegar um A2 Antes disso Eu acho que eu vou ter que Colocar o material, tá? Deixa eu dar uma olhadinha Lá no... Na... No componente Eu posso vir E tocar o material aqui, ó Propriedades Eu posso colocar o material Que eu quero aqui, na realidade Eu venho aqui E edito o material Vou especificar o material De corte É claro Eu posso especificar Qualquer material Depois que quiser Apliquei Close Cust list Memo estrutural Insert Material Aí eu posso especificar O material Pra cada corpo sólido Aqui, ó Pra cada um Eu posso colocar O material diferente Então cada mesmo Desse aqui Eu posso colocar Como se fosse um material Diferente Além do mais Eu posso colocar Informações nele Diferentes também Bom O que eu ia falar agora Depois de feito isso A gente A gente tem um modelo Lá na folha Eu vou puxar aqui Uma visualização Uma vista Na folha Eu vou deixar ele Coloridinho E tal Mas o que me interessa Aqui, ó É clicar na vista E chamar A lista De corte Essa lista Aqui, ó Vou inserir a lista E eu vou ver O seguinte, ó Veja que não tem Nada aqui, né O que eu vou fazer Em descrição Eu vou linkar Alguma propriedade Aqui Linkar a propriedade O que eu quero Aquele link Clicar na tabela E eu vou mandar o que Propriedades Componente de anotação Corrente de documento Onde que eu vou achar A informação Aqui, ó Cliquei na coluna Agora eu quero o seguinte Nome Do Do item Nome Aquele nome que eu renomeei Ok Tá aqui Comprimento Eu apliquei o material, né Eu posso colocar o peso Ou usar Uma Uma propriedade Personalizada Posso confirmar Aqui E por que Que o material Não veio? Deixa eu só resolver O problema do material Pra gente finalizar O material Edito o material Tá O material É pra todas as configurações Por que que ele não aceitou? Material Será que eu vou ter que aplicar Em um por um Material? Vamos clicar Vamos ver aqui Adiciona o material Adiciona o desgote Vamos ver aqui É, eu vou ter que adicionar Um por um O material Mas veja Eu vou adicionar o material De uma só vez Aqui nesses membros Eu vou colocar um exemplo só, tá? Como colocar o material Eu coloquei o material Nesses caras aqui Os primeiros, né? Os membros Estriturais Laterais Aí na minha lista Lá de 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 Minha boom Vai aparecer aqui Já Já atualizou o material Do primeiro Então eu vou colocar Um por um O material lá Ele vai atualizar Aqui a quantidade Né? Aqui o nome E aqui Eu posso Colocar o resto Dos materiais Posso até tocar Aqui eu posso Personalizar Posso chamar de Lista de corte Ok Posso criar várias folhas Né? Aqui embaixo E o que mais me interessa Agora é colocar os balões Né? Balões em cada um Aqui Só pra definir Ou eu posso fazer o que? O balão automático Né? Clico na vista Ele vai me dar Uns balões automáticos De acordo com A tabela de corte Aqui Então era mais ou menos Isso a O exercício de soldagem